Salve galera, Vinícius aqui na área, passando galera para falar sobre final de semana, eu não postei nenhum vídeo no final de semana explicando o motivo hoje, meu aniversário, eu vou fazer o meu aniversário e teve também questão de aniversário de casamento então deixei o final de semana para comemorar porque dia de semana minha esposa trabalha e faz o estágio dela então não dá muito tempo, então a gente comemorou o final de semana e tirei um tempo também para dar um Beleza galera, mas voltamos às rotinas com o vídeo, tamo junto, segue o vídeo Salve galera, Vinícius na área, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de taxação como nosso amigo Scandar, sempre com o canal top dele, trazendo sempre conteúdo atualizado referente a taxação, Receita Federal começando a colocar retenção para comprovação de valor então eles estavam pedindo comprovante do valor que foi pago e aplicável multa de até 100% da diferença entre o valor declarado pelo remetente e o real valor da mercadoria galera, a gente viu que em agosto teve bastante taxação, não somente a taxação teve a questão de multa então as taxas que antigamente era o padrão de vim 140, 150 reais estavam vindo aí 300, alguns casos chegando a 400 reais então bem difícil, igual eu falei galera nesse caso aqui ficaria 50, 50, 50% antes de você ser taxado ou não sempre teve essa questão da taxa, como eu falei é bem antigo já a lei de taxação, tudo que não tinha eram muitos casos de taxação e os que tinham não eram tão divulgados mas se eles realmente começarem a implicar com placa de vídeo e placa mãe e vir essa questão de taxação, vai ficar meio inviável galera realmente vai ficar meio inviável a compra eu já fiz, já comprei nos períodos que o pessoal falava ó, a placa de vídeo está sendo taxada, não compro comprei e não foi ó, agora a placa mãe está sendo taxada comprei e também não fui taxada então fica meio difícil galera a gente tem que ver realmente daqui para o final do ano para ver como vai ficar se isso aqui continuar a gente vai voltar no período no qual o Ryzen era custo-benefício como que o pessoal comprava era da seguinte forma vinha no site do AliExpress então comprava um Ryzen placa mãe comprava aqui no Brasil então assim galera, dica se você for montar um kit, quiser montar um kit Ryzen é que os preços aqui realmente estão altos mas a Terabyte de vez em quando coloca algumas peças com promoção então assim, eu tinha visto placa da AMD A320 saindo por R$329,00 da Bristar então estava um preço bem em conta você pegar uma placa A320 ou ver alguma B350, B450 eu já vi B350 sair R$400,00 ainda é um valor alto se fosse montar um kit Ryzen sinceramente, eu montaria com uma A320 se fosse para sair bem custo-benefício pegaria uma A320, que sai nesse valor aí de R$329,00 então sempre fica de olho nas promoções que saem aqui tanto na Terabyte quanto na Kabum também às vezes consegue sair nessas promoções então compraria uma placa mãe aqui no Brasil e processador, pegaria a do AliExpress teria a opção, creio que novamente pode vir a virar uma opção os Ryzen 5 1400 como um de entrada e custo-benefício seria mais em conta com os benefícios que teria o Ryzen 3 1200 eu não aconselharia muito porque muitos jogos hoje em dia quando está tendo 4 núcleos e 4 threads não está compensando porque muitos jogos já estão ficando a 100% então isso pode causar stutter e tudo mais eu na minha opinião não pegaria um 3200 já viria aqui para o 5400 que é 4 barra 8 já compensa já dificilmente vai ficar 100% em jogos se você quiser montar uma opção mais custo-benefício ainda você vai falar pô Vini, eu quero só para jogar um CSGO um Fortnite dá para jogar também até mesmo Valorant jogos mais leves aí tem a opção nesse caso que aí você não compraria uma placa de vídeo você usaria somente um Ryzen 3 3200G tem vários vídeos no YouTube dele rodando vários jogos vários, vários jogos então compensaria se você for montar sem placa de vídeo você pega uma A320 pega um desse aqui 480 reais lembrando que você não vai pegar a placa de vídeo compra as memórias tem aqui já da Glowey 16 GB 2666 MHz já vem duas aqui duas de 8 GB totalizando 16 288 reais então praticamente menos de mil reais pelo menos você conseguiria montar um kit para jogar uns games mais leves se for uma opção para você eu dependendo da situação eu pegaria uma opção dessa aqui dá para você jogar um CSGO só não arriscaria muito Code of the Zone galera que Code é muito pesado não tem como infelizmente Code of the Zone é muito pesado mas um CSGO um LoL um Valorant até um Fortnite dá para jogar e outra nem todo mundo vai jogar em Full HD geralmente até você que está montando um PC custo-benefício até monitor às vezes você não tem um monitor Full HD tem um monitor ali 720p aquele 1600x900 já é uma opção que um desse aqui ainda ficaria com mais mais desempenho para quem não vai jogar em Full HD então já seria uma opção você já economizaria porque placa de vídeo infelizmente está muito caro ainda galera muito caro não sei se vai voltar a baratear talvez né quem sabe efetivamente o dólar baixar tem RX 560 desempenho é bem baixo então e pelo valor que você paga não sei se está compensando também mas vocês podem ver galera que placa de vídeo o preço está muito muito alto ainda tá então essa seria uma opção aí você pode for comprar placa de vídeo o Horizon 5 1400 seria uma opção o 1600 tem só que o valor do 1600 galera em todos os anúncios aqui você vai ver você clica aqui o anúncio está mais alto tá ó ó ele fala 553 mas você clica está bem mais alto tem a opção do Ryzen 7 né 1700 Pro eu vi ele tanto ele quanto o 1600 praticamente mesmo desempenho tem alguns que o 1700 ganha outro 1600 ganha só a questão do valor está bem mais em conta tá e já são 8 núcleos 16 threads já garante aí para jogos futuros né muitos estão falando da próxima geração que vai vir 8 barra 16 então vira ali uma opção tá e as memórias Glow sempre saindo bem barato tem questão RGB também se você quiser tá opção de RGB com 3200 MHz já vem 16 GB aqui ó 421 tem gente que curte gosta então teria essa opção também tá galera lembrando todos os valores e produtos que eu estou passando aqui quando você for ver no celular o valor é mais em conta chega-se às vezes até 10 reais de diferença alguns chegam a 3 8 reais então no aplicativo é mais barato tá então galera creio que se realmente a Receita Federal começar a fazer dessa forma começar a taxar colocar multa vai deixar bem viável você comprar a placa mãe placa de vídeo no AliExpress igual eu falei ainda dá para comprar só que aí você fica mais arriscado ainda porque não vai vir somente a taxa pode vir taxa a multa então o valor fica bem mais alto ano passado muita gente fazia isso aqui né comprava a placa mãe aqui no Brasil e os processadores comprava no AliExpress que isso aqui vem praticamente numa carta galera é é 1% de chance disso aqui ser taxado tá então memória também é bem difícil ser taxado SSD é muito difícil ser taxado tá então provavelmente pode virar uma opção novamente vir os Ryzen né de você comprar só o processador memória SSD no AliExpress e comprar placa mãe aqui tá então toma cuidado se for comprar um kit 999 porque às vezes você vai gastar um valor pode ser taxado pode ter multa e você vai pedir para devolver para o AliExpress e às vezes pode correr a chance de você nem conseguir um reembolso tá galera então a gente tem que ter bastante cuidado esperaria pelo menos o começo do próximo mês até o meio do próximo mês a gente ver como que vai ficar a questão de taxação ver os youtubers o que que eles vão falar dar uma olhada né ver quantos casos eu sei que muita gente foi no meu canal e falou galera muitos inscritos aí falaram que foram taxados valores bem altos taxado tanto placa mãe quanto placa de vídeo e muita gente também falou que não foi taxado é igual eu falei né aquele 50% de uma carga lá de 100 100 produtos que vem espalhados ali dentre as outras cargas alguns vão passar em lesos sem ser taxado vai chegar de boa outros realmente vão ser taxado aí fica esse critério galera não dá para saber quem vai taxar ou não tá mas essa seria a dica vamos ver o que vai dar tá Kits 99 é uma bela opção custo benefício mas com essa taxa galera fica difícil vamos ver aí a gente vai ver entre os youtubers mais respostas ver entre os inscritos quem tá sendo taxado quem tá conseguindo passar os kits aí beleza galera dúvidas críticas ou sugestões deixe seus comentários curte e compartilhe